Olá, saudações! Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho um recado sensacional pra você, caro aluno, cara aluna, daqui do canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. O canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos, está em parceria com a plataforma Passei Direto. É isso mesmo, a partir de hoje, eu, Professor Charles Camilo, sou um dos produtores verificados da Passei Direto. A Passei Direto é a maior plataforma educacional do Brasil, uma plataforma com mais de 22 milhões de usuários cadastrados, mais de 7 milhões de materiais e mais de 20 milhões de visitas mensais. Não perca tempo, se inscreva, vou deixar o link aqui da Passei Direto na descrição. E aproveite para visitar o perfil do canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos, diretamente lá da plataforma Passei Direto. Tudo de bom, boa aula e bons estudos aí pra vocês. Até mais! Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. Na aula de hoje de História do Brasil, focando em República Oligárquica ou República Velha, nós falaremos acerca do governo do presidente Hermes da Fonseca. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu pra missão e boa sorte! O Marechal Hermes da Fonseca, ele havia sido ministro da guerra durante o governo do presidente Nilo Pessanha, dentro dos anos de 1906 e 1909. Ele era gaúcho da cidade de São Gabriel, sendo um dos fundadores do PRC, Partido Republicano Conservador. Com o apoio do coronelismo e dos eleitores da zona rural, ele foi eleito presidente da república em 1910, governando o Brasil entre os anos de 1910 e 1914. O governo do Marechal Hermes da Fonseca, ele é marcado por uma série de instabilidades políticas, greves e revoltas que contestavam os aspectos da política oligárquica, ou seja, os mandos e desmandos dos coronéis. O Marechal Hermes, ele contou com o apoio de amplos setores ligados à oligarquia cafeíra. E no que diz respeito às políticas econômicas, ele valorizou a economia cafeíra, desenvolvendo ações destinadas à valorização do café, e nos aspectos industriais, ele pouco investiu na industrialização do país. Durante o seu governo, ocorreu a Revolta da Chibata, em 1910, lá no Rio de Janeiro, e ele criou a lei que tornou obrigatório o serviço militar. E durante o seu governo, lá no sul do país, ocorre a chamada Guerra do Contestado. Durante o seu governo, ocorreram uma série de greves que reivindicavam melhorias no que diz respeito à jornada de trabalho e salários, em várias cidades que foram ali combatidas pelas forças policiais, apoiadas pelo governo federal. Durante o seu governo, foi desenvolvida a chamada Política das Salvações. Então, essa Política das Salvações era um esquema no qual o presidente Hermes da Fonseca, ele interveio nos estados com apoio de tropas federais, substituindo os coronéis, ou seja, os oligarcas, pelos interventores civis e militares apoiados pelo estado. Ou seja, nos lugares onde ele não tinha o apoio das oligarquias, ele tentou substituir essas oligarquias por militares ou por políticos partidários à sua causa. A justificativa que ele utilizou para colocar em prática a Política das Salvações consistia na busca pela moralidade política e na redução das desigualdades sociais no país. Só que essa ideia de Política das Salvações acabou meio que sendo um tiro no pé do presidente. Por quê? Ao mesmo tempo que ele buscava eliminar os opositores, em vários locais do país, principalmente nos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e lá no Ceará, ocorreu uma oposição muito forte, tanto que essa oposição deu origem até a uma revolução, que nós chamamos de Revolução Cearense, que chegou a derrubar o governador indicado por Hermes da Fonseca. Ok? Bem, pessoal, por aqui eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Episódio